Olá galera tudo bem ou eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês deixar vocês bem informado Fábio Mota participou da rádio Itapuã FM lá do apresentador Zé Eduardo e ele fez uma pergunta para Fábio Mota é que eu não sei salvar vídeo no estragão se não ia colocar essa pergunta aqui o bocão falando de falar André não não salva o vídeo não bota a pessoa falando é que tem horas que eu não sei tem horas que eu consigo salvar e colocar a pessoa falando mas não sou mentiroso sim Zé Eduardo falou o Fábio Mota o grupo City pode assumir a Arena Fonte Nova ficar como donos administrar e Fábio Mota deu uma resposta inteligente a Fonte Nova não é de ninguém a Fonte Nova é o estádio público do governo então ninguém pode assumir uma coisa que é pública e aí e outra coisa essa agonia de Fonte Nova o Vitória tem um estádio barradão que daqui a uns tempos vai ser uma arena com 50 mil espectadores não precisa de essa agonia por Fonte Nova e o que vocês acha dessa polêmica de Fonte Nova deixa aí nos comentários então é isso galera deixa o like se inscreva tamo junto fui